Olha, você se lembra do seu Andrelino Vieira da Silva? Claro que lembra, aquele aposentado que ficou extremamente conhecido como o Terror do INSS. Olha ele aí segurando um bolo, por quê, hein? Ele está completando 122 anos, 122 anos hoje, aposto que aí toma moinho fino. Não se engane, ele está mais disposto que muita gente, eu não disse, está energizado. Olha só esse vídeo que recebemos do seu Andrelino dançando um forrozinho, seu Andrelino. É, mas não para por aí não, viu? Ele também é um cozinheiro de mão cheia. Gente, para vocês que não acreditam, esse é o meu sogro, o Andrelino, 121 anos, lúcido, fazendo a sua própria comida. Gosta de almoçar cedo. O que o senhor gosta de comer, seu André? E eu? É. Aqui, no almoço meu, aqui é assim, é banana frita, feijão temperado, arrozinho um pouquinho, uns pedacinhos de carne. Ai, seu Andrelino, aprovadíssimo. Arroz, uns pedacinhos de carne, feijão. Ai, a bananinha frita não pode faltar não, hein? Seu Andrelino nasceu no dia 13 de fevereiro de 1901. É morador de Aparecida de Goiânia. O aposentado foi casado, pai de sete filhos. Além disso, são 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto. Ah, mas com tanta gente a festa vai ser grande, eu tenho certeza disso. Parabéns, seu Andrelino, tudo de bom e muitas felicidades em nome de toda a equipe aqui da TV Serra Dourada, que acompanha sempre o senhor. Parabéns, seu Andrelino, tudo de bom e muitas felicidades em nome de todo o senhor.